Pra andar na treu tem que ter disposição, pra andar na treu tem que ter habilidade Pois esse ônibus ele não é mole não, eu venho te falar que são 5 velocidades Pra andar na treu tem que ter disposição, pra andar na treu tem que ter habilidade Pois esse ônibus ele não é mole não, eu venho te falar que são 5 velocidades A primeira é devagarzinho passando nos buracos, é assim ó Treu, treu, treu Se ligou, de novo Treu, treu, treu Número 2 pulando os quebra-mola Treu, 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 treu Continua fácil né, de novo Treu, 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 treu Número 3 na escurva Treu, 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 treu Tá ficando difícil hein Treu, 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 treu Número 4 da janela caindo Tchau, 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 tchau